Os meus olhos são dois sírios Dando-los tristes ao meu rosto Os meus olhos são dois sírios Dando-los tristes ao meu rosto Marcados pelos martírios Da saudade e do desgosto Marcados pelos martírios Da saudade e do desgosto Quando oiço bater trindades E a tarde já vai no fim Quando oiço Bater trindades E a tarde já vai no fim Eu peço às tuas saudades Um padre nosso por mim Eu peço às tuas saudades Um padre nosso por mim Mas não sabes fazer preces Não tens saudade nem pranto Mas não sabes fazer preces Não tens saudade nem pranto Porquê que tu me aborreces Porquê que eu te quero tanto Porquê que eu te quero tanto És para meu desespero Como as nuvens que andam altas És para meu desespero Como as nuvens que andam altas Todos os dias Todos os dias te espero Todos os dias me faltas Todos os dias te espero Todos os dias te espero E a tarde já vai no fim Obrigado 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 Obrigado